Easy Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece o dele E eu sou a Svelin E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto Qual que é o vídeo de hoje, sugalé? Amizade colorida, zoeira anime, meus amigos Do canal do... Bear, meus amigos, do Bear Vocês estavam pedindo bastante esse vídeo Tamo trazendo pra vocês, espero que vocês gostem, beleza? Tamo junto É isso aí, meus amigos Se você puder compartilhar com pelo menos dois amiguinhos A gente agradece demais Vai estar ajudando muito mesmo o canal, beleza? Se você não é inscrito também, já se inscreve Ativa as notificações, tem vídeo novo todos os dias Todos os dias, meus amigos E também, se você não segue A gente, Tô com Sousa, no Instagram Segue a gente por lá O link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Verdade, meus amigos Se você quiser se tornar um membro do Cobra Kai Se torne agora Pra gente montar nosso dojo Com os dos Miyagi do... É isso aí, galera Sem mais delongas já Deixa aquele like pra fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada, que é aqui Olha que melhor que teu erro Olha a barata Não me deu susto Tá Então, para mais um vídeo Bora, meus amigos Meu Deus do céu Ele era negro E negro, negro, negro E negro, negro Muito negro mesmo E usava negro E mancava muito negro E aqui também negro E não importa o que aconteça Eu vou proteger a sua reta guarda Eu sei limpar a minha própria bunda, senhor E que bundinho, hein? Vai te catar o bagaceiro Machista Mano, eu tenho 11 anos Como é que eu vou ser machista? Que viagem é essa, véi? Esse moleque é gato Bicho piluleiro Mas foi uma história Pega a porra do meu café, moleque Meu Deus do céu Pega a porra Pega a porra do meu café Não consegue, né? Aqui só eu Aqui só eu Pega a porra Pega a porra Cato de comida Maravilha, provoca Chara ocorre Ai, caraca. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê a porra do baiano, filha? Eu gostaria de participar de um jogo antes de partir? É um desafio de caretas. Você ficará encarando três dos nossos líderes sorridentes. Aí todos beberão leite e o primeiro que rir perde. O que você me diz? Mob, isso é uma cilada. Preparados? Mas por que você aceitou? Mob adora leite. Leite! Óculos de visão térmica. Fica muito mais fácil de ver com eles. E quando eu olho para o abismo, o abismo me olha de volta. Caracas. Ai, credo. Vai comer esse bolinho de terra aqui? Cala a boca e me dá logo. Nossa. O gostinho tava bom? Mini desgraçadozão. Mini desgraçadozão. Mini desgraçadozão. Do... 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 E o meu tilapida E o meu tiliquida E o meu ficou mole E déu E o meu tilapida E o meu tilapida E o meu tilapida E com um bagulho Não. Ai, velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho. Ô, seu arrombadinho. Olá, Mii-chan. Ok. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mii-chan, nós vamos lá. Vamos lá. Sexta, velho. A gente não vai. A gente não vai. Você não vai. É de volta o rei, caralho. Eu sou o Batman. Ai, que delícia! Akeo-kun que gosta! O que? Olha, você também. O que? Vem, vem! Oh! Oh, meu Deus! Sai! Sai! Gente, que sério! Uma vida desse tamanho tava lá de baixo. Então... Você que fuma maconha Vai morrer Antes do Natal Você mesmo é! Não se pensa não! Você, maconheiro Vai morrer daqui pro Natal Você, maconha 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 Do universo É verdade Essa luta não é pra vocês, vermes Não chamou de vermes? Nem o caralho! Eu não acredito! Não anda lavando a orelha Seu moleque A дорогa Vem! Vem cedo! Pelas,aimer esse nosso Vem! Muito F Arthur Márquez A gente vai morrendo Outro Não, você é burro cara, que loucura Seu moleque do caralho, filho de uma p***, tem que matar uma p*** dessa, seu moleque filho de uma p***, vagabundo Saia daqui sua p***, bora fuder, cambada de desgraça, que hoje é sexta-feira, p*** Seu moleque do caralho, Então, vamos lá. Fai, toma. O que é isso? Agora, Akaz. Ah, sim. Ah, Akaz. Todos os meus caros. Olá, Akaz Akarita. Obrigado. O que é um problema? Ah... 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 E aí, que cozeu! Queimada nessa porra aqui sou eu! E você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa! Você tá entendendo? Tá entendendo? Você entendeu? Queimada nessa porra aqui sou eu! Só aí, Levi. Tá bonito, hein? Que viagem é essa, véi? Caraca, meus amigues, é um bicho pirulete, pirulete, caraca! Mano, muito top esse zoeira anime aí, mano! A parte que eu mais gostei foi aquela parte lá do cavalo, mano! Meu, aquele ódio daquela menina é muito engraçado! Qual? O que que você quer comigo? Ah, é! Essas partes aí é muito foda! Aquela parte também que o cara tava debaixo, mano, do... Da cama lá com um pote, né, mano? O cara titã lá debaixo da cama lá! E eu gostei também dessa parte aí, mano, que o Levi deixou o Eren aí! Queimando no batalhão aqui sou eu, entendeu? É isso aí! Daquele jeito e tá voltando, hein, meus amigos! Ai, não vejo agora! Começo do ano aí! Vamos tá firme e forte lá no canal! Casalzinho Animes 2! Vamos tá assistindo lá porque vai ser só pancadaria só! O Renner lá de cima só... Já era! Acabou! É o amor da minha vida! Ai, desculpa! Pouquinho, pouco, gente! Vai apanhar poucos! Me declarei! Vai apanhar poucos, né, meus amigos? Ah, vai! Confia! Vai nessa! Mas tá muito bom esse Erenio! Tá muito engraçado, gente! Sim, meus amigos! Como você aqui te falou aquela parte do cavalo, gente! Nossa, muito bom aquele ódio daquela menina! Gostei demais daquela parte também do menininho dando o soco no... Era um menino? Ele era um adulto? Então, parecia uma... Sei lá! Não sei se era uma criança ou um adulto que eu não sei qual era aquele anime! Ele era bem pequenininho, né? Só dando o soco! O cara vai... Pim! Só com o dedo manda ele pra longe! Já era, meus amigos! É excepcional, meus amigos! A topzera! Topzera! Comenta pra gente qual que é a parte que você mais gostou do vídeo, beleza? Exatamente! Até a Laurinha gostou! Porque ela tá bem empolgadinha! Sei que você vai escutando, hein, né? Verdade, meus amigos! Mas espero que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar nos comentários como o David falou o que vocês acharam do vídeo, beleza? É bem importante o feedback de vocês! E se você chegou até aqui... E gostou desse vídeo... Muito obrigada pelo seu like! Pelo seu feedback! Tamo junto! Então, até pra esse vídeo! Até pra esse vídeo!